Eu sem você Não tenho porquê Porquê sem você Não sei nem porquê Seu chama sem Luiz Jardim sem Luar Luar sem Amor E Amor sem Sida Eu sem você Sou o sol des Amor Um barco sem Mar Um campo sem Flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você Já na Lua Já na suaевичa Ya na sua cidade Vem, nos olhos cansados, se olhar para o alívio Vem, tristeza que vem, Rabi, vem dar Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Tchau.